E aqui dentro do Shopping Telar Alicanduva, você sabia que além de todas as vantagens, todas as lojas do Shopping Telar Alicanduva, tem um espaço chamado Casa e Companhia, onde você vai encontrar mais 21 lojas para decorar a sua casa, para decorar o seu escritório. Isso que é bom, né? O Shopping Telar Alicanduva, além de tudo para construir, decorar e reformar, ainda tem Casa e Companhia com peças lindíssimas. E a modomia do Shopping com Cinemark, com 14 salas de cinema, estacionamento gratuito para mais de 3 mil vagas e esta loja sala bela. E a sala realmente está bela. Eu vou mostrar esse conjunto de sofá, 2 e 3 lugares, as almofadas vão junto, tem essas opções de cores para você escolher, é super compacto, uma graça. Tem outros também, diferentes se quiser. Este conjunto, 10 parcelas de R$ 79,00. Aqui no Casa e Companhia, dentro do Shopping Telar Alicanduva. Esse shopping gostoso de você vir, tem inclusive uma arquiteta que dá dicas de decoração gratuitamente. Aqui já entramos na Atodesco, a Atodesco tem esses móveis de estilo country. E esta peça, olha só que charme, as cadeiras, mais o banco, mais a mesa, estilo bem country mesmo. 4 parcelinhas de R$ 375,00 de acabamento e embuia fosco. O convite é, venha fazer um tour no Interlar Alicanduva, que você vai amar. Tem playtime, tem fraudário para as crianças, viu mamãe? Estacionamento, como eu disse, gratuito para mais de 3 mil vagas. A decoradora, que vai dar todas as dicas, né? A arquiteta que vai dar dicas para você. Avenida Alicanduva, 5.555, junto ao Shopping Alicanduva. Acesse o site www.alicanduva.com.br e venha fazer um tour no Shopping Telar Alicanduva. Telefone 3444-2000. Espero você aqui.